Olá seguidores do canal Vitorioso por Natureza, obrigado aí por os inscritos, por todos os comentários, eu não tenho feito mais vídeo que tava doente, da hoje eu tô né, peguei uma gripe muito forte, mas eu vou mostrar aqui um minero valioso viu, vocês estão vendo aí, para os pedaços aí vocês vão pensar que é outras coisas diferentes, mas isso aqui é um minero chamado como as terras raras né, é um minero muito valioso, isso aqui que eu botei no aumento é um minero chamado escândio, escândio viu, olha aí, o quilo deste minero aqui, o valor é de 25 mil, pode pesquisar aí na internet, é o escândio que é terras raras né, foi encontrado, x pedacinho, já foi feito o análise né, já foi para o laboratório, eu tô dizendo, porque é escândio, porque já foi para o laboratório né, já foi confirmado que é escândio, o escândio é terras raras, aí depois eu vou mostrar o local que eu tô achando esses pedacinhos, né, que a gente tá em pesquisa, que primeiramente a gente, eu e um amigo meu, foi mandado para um laboratório né, aqui na minha região aqui em Fortaleza, foi mandado para lá, já veio o ar, deu umas terras raras né, olha, é só uns pedacinhos, ele é muito difícil né, de ser encontrado, mas tem muito na natureza né, mas só que é um minero muito valioso, olha aí os pedaços, porque aqui ele tá desse tamanho aqui, porque eu aumentei, olha aí, porque tem muita gente já aí pensar assim, não, não é não, isso aqui é ferro, é outro tipo de minero, mas isso aqui é não viu, que já foi para o laboratório, já foi feito viu, deu como escândio, saiu o laudo já, aí a gente agora tá, tá tentando encontrar agora o local que pode se encontrar até mais dele né, porque o quilo dele, custa 25 mil, do escândio, olha como é engraçado, os pedacinhos, para vocês terem uma noção aí, e depois eu vou fazer mais vídeo, é mostrando aonde se tira ele né, aonde que eu tô tirando ele né, esses pedacinhos muito pequenos, olha aí, viu, aqui é o escândio, pois é isso aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, eu vou falar mais sobre o escândio, olha, nos vídeos aí viu, que é um minero muito valioso, conhecido como terras raras, então, até o próximo vídeo,